O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, transmitiu nesta quarta-feira ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, seu desejo de que a guerra termine com uma paz justa, enquanto o líder ucraniano aproveitou para agradecer a Washington por seu apoio e lembrar que a luta continua. O presidente americano prometeu que Washington continuará dando ajuda militar à Ucrânia para que se defenda da Rússia e explicou que, conforme seu governo havia anunciado há algumas horas, os Estados Unidos entregarão pela primeira vez o sistema de defesa antiaérea patriote aos ucranianos. Por sua vez, Zelensky começou seu discurso dizendo que gostaria de ter viajado antes, mas não pôde por causa da situação difícil da guerra na Ucrânia que os Estados Unidos ajudaram a manter sob controle, disse ele. O presidente ucraniano agradeceu pessoalmente a Biden e ao Congresso dos Estados Unidos por toda a ajuda à Ucrânia, bem como aos países da Europa, e afirmou que a guerra ainda não acabou. Obrigado. Obrigado.